Vamos defender a natureza, defender a floresta. Nós estamos defendendo a vida dos nossos filhos, mas também a vida de quem está do outro lado do mundo. Porque o ar que nos respira é o ar que vocês respiram. A água que nós bebemos é a água que vocês beberão. E se isso um dia acabar, vocês não terão nada disso. Depois que o Bolsonaro entrou no poder, a minha população não dorme mais. Não temos dúvidas que o governo Bolsonaro tem uma política totalmente genocida. Estão mudando a legislação, estão liberando o licenciamento, autorizando a mineração, autorizando o desmatamento. Então, não é só a floresta que está em perigo, mas a nossa própria vida. Território nosso, ela é o espírito dos nossos antepassados que tem que respeitar. Não para negociar, não para botar uma coisa para comercializar, né? Eles ganham muitos passando no nosso território. Em que você olha na foto do Google, em torno do nosso território tem fazendas, tem cidades. E ela está se desenvolvendo muito rápido. Porque depois que ela passou, é como se nossas pernas tivessem sido cortadas. O governo pretende levar uma mineração no nosso território, construindo os portos de soja dentro do nosso rio. Esse governo, ele foi eleito não para a população do Brasil. Bolsonaro, ele foi eleito por uma minoria de uma população que tem interesse nas terras indígenas. Desde que Bolsonaro assumiu, a gente tem vivido aí um aumento muito grande dos conflitos, das violências, dos ataques. Tem ameaça de madeireiros, palmiteiros. Tem várias mulheres, né, que estão na frente da luta. Então, se for para morrer, todo mundo vai morrer junto. Cada dia mais a gente prova que está aqui, preparados para enfrentar qualquer política injusta. São quatro anos aí de um governo que não tem nenhum compromisso com a gente, mas é a nossa resistência que dá essa sustentação e essa certeza de que a gente vai seguir em frente. Legenda Adriana Zanotto